Fala aí galera, beleza? Vamos fazer um vouzinho, mostrar pra vocês onde é que eu tô Vou dar a volta ali por trás, pra vocês verem o percurso, né? Com mais clareza, já tá na CCD Vou dar a volta ali por trás, pra vocês conhecerem, tá? Vou ganhar um pouco de altitude aqui, tô fazendo esse vouzinho com o meu TBS Vou mostrar pra vocês no percurso que eu pretendo fazer com o meu automodelo Vou ganhar um pouco de altitude aqui Tem um pessoal do exército ali, eu não sei se esses caras tão implicando com o voo de drone, entendeu? Vou voar por fora da pista Bom, aqui é a estradazinha aqui do Jericenó, né? Vocês já conhecem Mas eu pretendo mostrar pra vocês É... Mostrar pra vocês um voo mais baixo, entendeu? Cadê esse pessoal? Pô, achei que os caras estavam aqui, mano Tá não, mano Pô, meu óculos já tá embaçando pra caramba, cara Então dá pra eu perder a altitude aqui Bom, deixa eu baixar aqui Baixar aqui, porque aí eu vou mostrar pra vocês o percurso, beleza? Que eu pretendo fazer com o carro Pô, mas deixa eu dar uma segurada aqui Meu óculos tá embaçando todo, cara Pô, todo embaçado que tava, cara Essa bateria minha aqui já não tá legal, não Então assim Tu vê aí que já perdeu voltagem pra caramba Mas vai dar pra gente fazer esse percurso aqui Tá? É, deixa eu só pedir já antecipadamente Pessoal que gosta desses vídeos de longa distância aí Pessoal, deixa seu like Valeu, galera Dá essa moral aí pra gente Bom Vou fazer o percurso que eu pretendo fazer com o meu automodelo É claro que o carro é muito mais difícil Porque o carro vai no chão, né? Mas tem que considerar também que, por exemplo Pra aqui, eu tô usando o transmissor de 600mW Na frequência de 5.8 E no carro eu utilizo 1.2 Tá? Então vamos lá Aqui tem a estradazinha aqui Tem uma outra estradazinha que tá ali em cima, ó Tá vendo? Mas quando eu pegar meu carro Vou tentar fazer esse percurso aqui, ó Vindo por aqui Porque eu acho que esse conjunto de árvore aqui, ó Pode atrapalhar o vídeo pra caramba Entendeu? Aí tem um atalho aqui, ó Tem um corta-caminho Vou botar aqui na GoPro Tem um corta-caminho aqui Eu pretendo pegar aqui, ó Provavelmente o meu vídeo vai falhar Mas não vai dar pra eu baixar tanto aqui, ó Por quê? Ó, tem um pessoal aqui, cara Pessoal aqui do exército Vou dar uma deschavada aqui Vou pra cá Mas olha o conjunto de árvore que tem aqui, tá vendo? Eu tô lá na cruzinha, ó Tá vendo onde tá a cruzinha? Então, olha quanta árvore tem aqui Tá vendo? Então vamos lá Vamos seguir Com o carro Eu vou passar rasteiro ali na pista Com o drone provavelmente não vai dar, ó Deixa eu botar na CCD Ó, se eu baixar aqui Provavelmente o meu vídeo vai sumir, ó Até meu rádio mesmo Tá vendo? Tá na GoPro Ó, meu vídeo tá horrível 5.8 Ó, melhorou Agora melhorou um pouquinho Agora tá instalando de novo Vou perder um pouquinho de altitude E esse é o percurso que eu pretendo fazer, galera Vamos ver até onde vai, tá vendo? A pista aqui tá livre Eu acho que esse horário O pessoal do exército Eu acho que ele tem fechado isso aqui, cara Aí não tem liberado pras pessoas, não O meu gimbal parece até que tá torto Estranho Vambora Ó Tentar dar uma baixadinha aqui Vamos ver Mas 5.8 tá tranquilo, hein, cara Deve ter visado aqui Pra tá o vídeo bom assim com 5.8 Ó Tá tranquilo, ó Vou até baixar mais Que não tem ninguém aqui Até eu tô surpreso, cara Por isso que foi Por isso que Tá tranquilo Porque deve estar visado aqui Ó 1.400 metros quase Tô baixinho Essa parte aqui é mais alta, provavelmente Tá O GoPro Opa O meu vídeo sumiu Deixa eu ver o que é isso aqui, cara Pô, parada estranha, mano É Vamos seguir Bom, aqui a gente tem um trevozinho Dá pra dar a volta Mas eu vou tentar ver isso aqui, ó O que que tem pra cá Bom Se der com o carro Eu vou fazer esse percurso aqui Mas Tem que esperar melhorar isso aqui, ó Muita lama, cara Mas vambora Eu já explorei quase tudo aqui Vocês sabem, né Mas essa parte aqui Eu nunca fiz um voozinho assim, ó Bem rasteirinho Conhecendo essa Essas estradas Né Então é Acho que é a primeira vez Já fui numa construção ali em cima Mas nunca passando por aqui, cara E o vídeo tá limpinho, cara 1500 metros Acho que vai ser tranquilo Vim aqui com o carro, hein Se com 5.8 tá limpo Aí Vou baixar mais Opa Sumiu o vídeo, cara Ah, melhorou Ah, agora aqui já começou a ficar ruim pra caramba É É, cara Tem que tomar cuidado aqui Pra não entrar atrás da montanha E entrar em file safe Na volta o troço bater no morro Imagina só, cara Já deu mole uma vez, cara Ó Deixa eu ver onde é que eu tô aqui Subir, né Se não Deixa eu ver É, tô pra lá Ainda dá pra ir mais um pouquinho Vamos lá Com o carro não tem problema Se perder o sinal o carro para O drone, né Ele vai voltar Então vambora Vou dar ele uma derivada aqui só pra eu Né Me precaver aqui Dessa situação aqui, cara Deixa eu ver aqui Se eu perco o sinal aqui Não Não, tô pra lá ainda Pô, então dá pra vir aqui, cara Deixa eu botar na manhã Não posso fazer com o carro, né Mas Vamos conhecer Com o drone a gente fica mais livre, né Aí Olha Vou botar na minha GoPro Agora, ó Agora tá estalando Segura Aí Lugar maneiro, hein, cara Ó Pô, lugarzinho maneiro, cara Nunca vim aqui, não Segura, maluco Quase que eu bati na árvore, cara No vídeo Esse vídeo daqui ela me derrubar, hein Pô, tem que buscar meu drone Quase a dois quilômetros, imagina Olha aí Maneiro lugarzinho aqui, hein, cara Aí Estradazinha aqui é alto, né Aqui não vai perder vídeo, não Acho Opa Pô, pilotar pela GoPro é horrível, mano Delay, cara Ah, percursozinha responsa aí Quase dois quilômetros, cara Ih, aqui tem uma árvore aqui embaixo Tem uma árvore no meio, maluco Ih Opa, segura Deixa eu dar uma olhada aqui O que tá escrito aqui, cara Eu consigo ler isso aqui? Tá falhando É pra caramba meu vídeo É, agora eu não tô conseguindo ler Deixa eu ver, chegar mais perto Área em recuperação ambiental Aí, moleque Eu consegui ver e tudo É isso aí, galera Tem uma outra placa aqui Isenção fiscal Projeto de reflorestamento Percepção de sinal crítico É, galera Aí Percepção de sinal muito baixa Acho que tá quitando agora Percepção de sinal muito baixa Vamos vazar fora daqui Show Até eu fiquei surpreso, cara Não sabia que ia conseguir fazer esse percurso aí, não Quase dois quilômetros Ó, aqui já é aquela pistazinha de baixo Ó, quanta lama Aqui é impossível passar com o carro Ó, aquela pista Acho que existe esse aqui Não, não é aqui não Não é aqui não O trevo fica ali, ó Deixa eu ver Tá vendo? É ali, ó A gente veio dali Tá? Onde tá a cruzinha ali Aqui é a pista de baixo Que daria pra eu descer Vamos voltar por ela Aí vocês conhecem logo Tudão, logo Um voo assim Acho que eu nunca fiz aqui, cara Apesar de vocês conhecerem muito Meu voo normalmente Eu faço por cima das árvores, né Então vocês Acabam Pô, mosquito tá pegajoso aqui, cara Claro que vocês não conhecem aqui Tá vendo? Aqui é uma de entradazinha Aqui tem um rio, ó Não dá pra gente explorar muito não Porque se não é bateria Não tá muito confiável não Essa bateria já tá grávida já Ah Deixa eu ver Tem gente aqui, mano Ah, CCD é outra história, né, cara Aí Aqui dá até pra eu abusar um pouquinho Falhando pra caramba O pessoal aí caminhando Nesse horário tem muita gente, cara O pessoal caminha aqui Não dá pra gente Descer muito, entendeu? Agora que livrou Agora dá pra gente arriscar um pouquinho mais Falha bastante 5.8 é assim mesmo Aí, show de bola Vocês vão conhecer quase que o gerencianó todo Aí aqui eu tenho duas opções É, aqui tem uma estradazinha ali Pra ir lá pra pista de cima Vou passar batido por ela Que não dá pra eu passar por ali mesmo Porque eu sei Só se for por cima Mas vou por aqui mesmo Vocês vão conhecer Estrada batida de terra Aqui CCD é melhor E aqui também eu tenho duas opções Deixa eu levantar aqui Que tá falhando meu vídeo Aí tem essa opção aqui, ó Eu vou sair lá em cima Acho que eu já fiz um percurso aqui Com o meu carro, cara Passando por aqui, ó Tá vendo? Vocês vão lembrar Deixa eu cortar caminho por aqui Vocês vão lembrar onde é isso aqui A bateria já tá em 14.2, cara Deixa eu descer aqui Tá vendo? Ó o drone Já tô ouvindo ele apitando Mas vocês vão lembrar, ó Deixa eu sair aqui pro lado Pessoal na rua Vou usar o baixinho Opa Olha o gimbal É, percurso longo, cara Ó Com o meu carro Eu já vim até aqui E subi aqui, ó Tá vendo? Não sei se vocês vão lembrar Ao subir aí Essa rua aí Agora eu não vou subir, não Bateria 14.2 Deixa eu voltar Que eu tô ali, ó Vocês vão ver Agora eu vou voltar Por dentro do mato Só que eu vou voltar baixinho, né? Não sou bobo Ninguém vai saber onde é que eu tô Só se for pelo barulho do drone Pô, esse bipzinho tá me entregando Eu passo por aqui Entre os galhos aqui, ó Ó Show, maluco Valeu, galera Então é isso aí Tô chegando Quem gostou do vídeo Como eu sempre peço Deixa seu like Compartilha o vídeo Quem não é inscrito Se inscreve no canal aí Forte abraço a todos Valeu Até a próxima, galera Tô chegando Tô chegando Tô chegando